Uma vez uma girafa se casou com uma formiga Nasceu uma firme rafa e uma giromiga Que confusão Uma vez um macaco se casou com uma borboleta Nasceu um borbolecaco e uma macacoleta Que confusão, que confusão Cabeça de cachorro com asa de dragão Uma vez um quero-queron se casou com um pica-pau Nasceu um pica-quero e um quero-pau Que confusão, que confusão Cabeça de cachorro com asa de dragão Nossa senhora, meu Deus tá uma bosta